Em Porto Alegre estou acompanhando cada passo da campanha do Vila Verde Prefeito e da Ariane para a vereadora e considero que essa campanha tem uma energia muito positiva para mudar Porto Alegre para melhor, renovando o compromisso de trabalho, retomar questões que o PT já desenvolveu nas administrações populares, mas olhar o presente e o futuro da cidade ligados cada vez mais no governo da presidenta Dilma e nas melhorias que o presidente Lula também implantou para o Brasil. Por isso, é 13 Vila Prefeito, é 13070 Ariane Vereadora.